Fala, duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui eu lembro de mais um vídeo, meus amigos, de unboxing de coleções do card game. Dessa vez eu tô aqui com a Era do Soberano, Age of Overload, em inglês. Uma coleção bem legal, duas enviadas pelo, claro, nosso patrocinador, MypeCards. Lembrando, a gente tem dois cupons pra você gastar lá no MypeCards e comprar suas cartas favoritas, tá? Ou ampliar essa coleção, ou fazer uns decks competitivos e jogar pra caramba, que é o Bem-Vindo Sparrow, que te dá 20 reais de desconto, e o Sparrow 5, que também te dá 5 reais de desconto. Bem-Vindo Sparrow é uma vez só, mas o Sparrow 5 você pode usar infinitas vezes e use-os. Use-os cupons. Enfim, a Era do Soberano traz algumas coisas bem legais aqui, tá? A primeira coisa que eu quero destacar é o arquétipo de Horus, que vem aqui. Você lembra do Horus, aquele monstro do dragão lá, que nega magia, né? Então, agora ele tem um arquétipo, tá? Tem umas cartas que jogam ao redor dele, que vem nessa coleção, e são basicamente umas outras figuras egípcias também, que jogam ao redor de um sarcófago, e eles se invocam no cemitério e vão aplicando efeitos conforme cartas vão deixando o campo. É uma coisa bem legal. Mas não é só deles que nós temos legais aqui. Eu quero destacar 3 cartas que vêm nessa box aqui e eu quero tentar tirar elas. A primeira é a carta mais valiosa dessa coleção. É a SP Pequena Cavaleza. Se tu faz ela usando uma fusão, um sincro, Exceed, ou Link, ou Matéria, ela bane uma carta do cemitério do oponente, só que tu não pode mais atacar diretamente. E ela ainda tem um efeito rápido de banir duas cartas no campo, incluindo uma sua, né? Lembra o Zeta, aquele sincro bem popular no Drowlings lá de nível 7. As outras duas cartas que vêm aqui, que são bem legais também, é a de Abeustar, que tem umas outras cartas que combam com ela também. E basicamente a outra carta é o Zeus 2, que é o Typhon, tá? Que ele é um Exceed, que também você faz com o nome de outro Exceed. Enfim, é o Zeus 2 basicamente, só que com mais pequenas diferenças. E essa box ainda contém novas cartas para Imortal Terrestre, TG, Labrinte, Novelis, Vanquist Soul e muitas outras coisas também. Enfim, chega de enrolação e vamos abrir cartinha. Então desce, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Clica no sininho aí, parceiro. Vídeo todo dia 10 horas da manhã. E hoje ainda sai uns shorts aqui no YouTube e outra coisa lá no Instagram, lá dando um pulizinho aqui, que dois pacotinhos eu vou deixar pra esses shorts e pra esse vídeo. Tá, vamos abrir aqui. Caixa. E eu tô sem a faca, vou ter que ser na esgarra aqui, ó. Mas já foi. Age of Overload sendo aberto aqui. Vamos botar assim pra ficar bonito. Deixar o pacotinho verado aí. Eu gosto de embaralhar, tá? Eu vejo que tem uma galera que abre o lado direito e abre o lado esquerdo, depois fica comentando qual lado trouxe cartas melhores. Eu pego e embaralho tudo. Eu gosto do caos, gosto da zona. Então é isso, vamos lá. Olha, tudo embaralhado. Renatinha, me faz o favor, separa dois pacotes pra gente abrir lá no Instagram. Vamos lá. Esse e esse. Pronto. Os dois pacotes serão abertos lá no Instagram. E no Shorts, que também vai sair aqui no YouTube logo mais. Lembrando que cada pacote vem nove cartas nessa coleção, tá? E essa coleção completa, lacrada, vem 24 pacotes, né? Olha, uma nova versão aqui do Chino, né? Que são os monstros rituais, né? Só que é uma versão menorzinha. Chino ou Baranesa? Pavoa das Sombras. Ok, legal. Eu gosto desse arquétipo. Nunca deu as caras no Duralinx, mas já entrou há muito tempo. Alinhamento Estelar sobre o Santuário. É uma carta que faz interação com eles, né? Que legal. Retornado da Tistina. Essa Tistina ou Cristina? É um arquétipozinho também que chegou há pouco tempo e... Enfim, já temos cartas aqui. Vem aqui o Despojos do Pecado e a Perdição Reciela. Eu acho que é aquela de Ebustar que tá aqui, tá? Eu acho que é, mas é cartinha nova, não tenho certeza. E nossa primeira carta super que veio aqui é o Ponto de Comutação, não Computação. Anel Angelical de Angélica. Louca Sansara. Louca. Servente Terrestre Geogrenlina. Aqui umas cartas novas de Imortal Terrestre, né? Que agora é só Terrestre, né? Mais Imortal, né? Tem uns Terrestres, tem uns que são Imortais. Evolução Pêndulo. Próximo pacotinho, vamos lá. Joga de lado, hein? Primeira carta aqui é o Redemoind de Neve de Alma Aniquiladora. Gênio, Tigre de Diamante. TG, Encerrar. Cartinha nova de TG. Parai. E aqui veio o Bétulo, Olho de Cobra. Primeira superzinha aqui, vai pra cá. Exceed de Armadura Completa. Proeminência de Gaia, a Força Impetuosa. Mais um Gaia, né, cara? Nossa, tem tantos. Bode Expiatório de Fuga. E jogo da Cristina. Tá, vambora, joga aqui. E veio o Doce Camareira. Olha as Dragonzelas aqui, parceiro. Só que... É, só que não é um deck dela, mas é um deck com elas. Legal, vou guardar essa carta. Desejos do Pecado da Perdição Reciela. Alma do Rei Celestial Supremo. Gen, o Tigre de Diamante. E veio Elégia do Reino. Tá bom, mais uma super. Por hora não veio nada que eu fique assim, meu Deus do céu, isso aqui veio. Por hora nada. Ken, o Dragão Guerreiro. Bode Expiatório de Fuga. Rap da Laila. Olha só, rapaz, ela gravou... Isso aqui é live de NPC? Quase isso, né? Eu tenho carinho pra esse arquétipo. Vambora. O Scanner de Cartas. Uma outra carta do Mercador aqui, do Duelos Linkados. Vambora. Mais um pacote, vamos lá. Alinhamento das Estrelas Sobre Santuário. Watt Kiuri. Ah, o Watt ganhou muita carta nova também nessa coleção, tá? Só que ninguém se importa com o Watt. Inclusive veio o Watt Reina aqui agora. Veio Transcendosaurus a Raptor. E veio Armadura Exceed Fortaleza. Ok. Louva a Montanha de Poses. Eu achei que era um monstro... Como é que é o nome? É ilusão, né? Mas não é. É um outro louva-a-deus. Ele tem um negócio ali, uns ouros ali. Ele parece uma coisa meio egípcia, mas ele não é ilusão. Boneca de Noiva Amaldiçoada. Que carta legal. Milagre do Rei Supremo. Deusa Origami. Mais um pacote aqui. Flechas Vermelhas. Tarai. Redemoinho de Neve de Alma Aniquiladora. Olhar Surpreendente de Cobra. E veio aqui, olha... Despojos do Pecado Original Olho de Cobra. Ok. Anel Angelical de Angélica. Mestre Tal Declamador. Servo Terrestre aqui. E olha, uma carta dos... Como é que é o nome? É... Cadê? É o Deca de Cozinheiros. Novelles aqui. Eles vêm com o nome em francês e depois vem a tradução do lado. Joga de ladinho. Alma do Rei Celestial Supremo. Watch Quri. TG em Serra. França dos Sauros a Rápido. E olha, veio o Veda. Carlin. Quase não saiu esse nome. Em pelo zero com 4 mil de defesa e muitas estrelas. Conte aí em casa quantas estrelas ele tem, galera. Anel da Angélica. Louva a Deus aqui de novo. O Rap da Laila. E Discordança da Cristina. Bora. Olha que carta bonita. O Buxi imortal lamenta o corpo mortal. Nossa, até uma reflexão, né? Retorno da Cristina. Cavaleiro Estrelado. Gen, o Tigre de Diamante. E veio Carvalho do Olho de Cobra. Mais um monstro pairo de fogo aqui. Proeminência de Gaia. A Louca. A X-C de Armadura Completa. E veio o Bode Inspiratório de Fuga. E agora... Joga de Ladinho. Vamos lá. Rei Supremo Dragão Worm Claro. Chino Barão Pavão das Sombras. Rei da Moinho da Neve da Alma Nicoladora. Alinhamento Estelar sobre o Santuário. Armadura A X-C de Torpedo. Ué, gente, passei a carta? Nossa, a carta veio tão... Que eu fico vendo pela câmera, né? A carta não refletiu nada. E eu só passei direito. Tá, Armadura A X-C de Torpedo. Tá, desculpa. Eu entrei num frenesinho aqui. Eu falei, ué, gente, cadê a carta? Eu contei errado. Mais uma carta aqui dos cozinheiros. Jogo da Cristina. E aí? A foto tá escrito aqui. E aí? E aí? Espécies alienígenas invasivas. E aí? É, e aí? Eu nem leria. Ninguém leu. Bora. Será que o cara que inventou esse nome ele sabia que ele sabia o que significava isso? Vamos lá. Olhar Surpreendente do Olho de Cobra. Doce Camareira. Essa carta que tem um nome bonito. Transcendossauro Rápido. E veio aqui o Desejos do Pecado e da Traição Silveira. Tá vindo todas as cartas que combam com a de Ebelstar. Mas não veio ela ainda, né? Milagre do Rei Supremo. Scanner de Cards. Ecomio do Reino e Nengleria. Bora pegar aqui e vamos lá. Wat Reino. Alma do Rei Celestial Supremo. Watum. Ok. Ufo Luz. E veio aqui TG. Tudo limpo. Ok. Magia contínua de TG. Mestre Tal. O Caído da Cristina. Mais uma fusão do Gaia. E veio o Ecomio do Reino. Ok. Rapaz, isso tá triste esse unboxing aqui, hein? Tem um monte de carta valiosa aqui. Eu não cheguei perto de tirar nenhuma, né? Flechas Vermelhas. Rei Supremo Dragão Gourme Claro. Charve Sarga. O Buxi. E veio... Olha... Nefibais. Suzerano. Og... Tá acabando os nomes, viu? Isso é sério. Tá acabando os nomes. Os caras tão pegando uns aplicativos de gerar a palavra aleatória. E tão começando a criar, né? Porque tem uns negócios aqui que é trava-língua, né? Isso aqui é uma trava-língua, né? Mas é um bicho novo. Do Og do Ático, né? Um arquétipozinho de Reptile. Tem um tempinho que ele saiu. Mais um Rap da Laila. Evolução Pêndulo. Anel Angelical de Angélica. E Milagre do Rei Supremo. Ai, que tristeza, cara. Sai alguma coisa boa, pelo amor de Deus. Ufo Luz. O Atum. TG em Serra. O Ati Reino. E veio aqui Exceder. Pêndulo. Esse aqui é um pêndulo que faz interações com monstros. Quer dizer, um link que faz interações com monstros. Pêndulo. Caís da Cristina. Ken. Aurora Ogdoática. E mais uma cartinha dos cozinheiros. Vou sentindo. Até um beijinho porque rolou um clima. Quer ver que rolou um clima? Olha só. Um, dois, três, quatro. Ó. Essa é a carta especial. Vamos ver também o que não é especial. Alma do Rei. Rei Supremo. Tarai. Cavaleiro Estrelado. Caído da Cristina. Boneca. Nehileria. Econômico do Rei. Bota o fé. Ó. 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 Vou flipar aqui agora e é uma pra dar banheira. Me fudim. Tá igual a pessoa do Botafogo. Tá igual a pessoa do Botafogo. Achando que vai ganhar. Desculpa aí meus seis fãs que torcem pro Botafogo. Vocês estão ferrados. O Botafogo é só o bairro, cara. E nem é um belo bairro, tá? Nem é um belo bairro. Botafogo é um bairro meio merda, tá? Estou dizendo sincero com vocês. O pessoal que mora na Zona Sul, inclusive, faz questão de falar que Botafogo não é na Zona Sul. Não, Botafogo é um bairro da Zona Sul. Pergunta isso pra alguém que mora em Copacabana. Alguém que mora no Leblon. Não fala. Não fala. Vamos lá. China Baronesa. China Pavão. Vamos ver os dois aqui. As versões jovens dele. Flechas vermelhas. Olhar surpreendente. E veio mais um VEDA. E aí, louca. Quase uma frase. E aí, louca. Scanner. Quem? Virou uma frase. É isso. Ai, que desgraça. Vou pegar um pacote lá de trás. Mano, tem uma carta que vale 700 reais nessa carta aqui quase. Cadê ela que não vem? Pelo amor de Deus, cara. Bora. Alinhamento Estelar. Papilão Rosa. Retorno da Cristina. Confiança. E veio... Opa. Maculado de Cristina. A louca. Invocação. Invocação Alfa. Nem leria. E aí? Joga de ladinho. Bora. Papilão Rosa. Doce Camareira. Despojos aqui. Essa é a nossa primeira cicla. Tinha vuxi imortal. E olha... Finalmente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Tava mal aqui. Tava mal. Não crusei nada bom. Finalmente veio algo. Inset. A glória de oros. Essa aqui é a carta mais valiosa dos oros aqui. A galera vende ela por um trocado maneiro, hein? Essa aqui vai deixar aqui, ó. Deixar aqui que ela vai chamar as outras. Tô sentindo isso. Tô sentindo essa. Vambora. Servente aqui. Discordança de Cristina. Ah, e aí veio a evolução. Pronto. Finalmente uma alegria na minha vida. Finalmente. Vamos lá. Cavaleiro Estrelado. Os Despojos aqui. Redemoinho. Confiança. E veio o Ciclo do Dragão Estrelado. Pô, a carta até aqui tem uma ilustração bonita, né? Jogo da Cristina. Involução... Que é involução, não. É invocação alfa. E aí? Quem? E aí quem? Eu acho curioso ter uns caras que não gostam que eu faço piadas com um card game feito pra crianças. Tem que levar muito a sério. Muito a sério. Muito a sério. Vamos lá. Olhar Surpreendente de Cobra. Portador de Luta. Transcendossauro. Doce Camareira. E veio... Puta que pariu! Veio o diabo aqui, parceiro! Ô, Glória! Diabo Star. A Bruxa Negra. Ô, maravilha! Obrigado. 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 Você que torceu por mim, que tem aqui, muito obrigado. Muito obrigado. Veio ela. Ai, que delícia. Bora. Veio o louva-a-deus aqui também. Ex de armadura completa. Cabe, cavaleira, filho. Mestre tal, reclamador. Ai, Glória. Boa. É, vem as duas secrets. Tem carta ainda aqui que eu esqueci de falar, que é da realidade de um quarto de século. Existe essa chance de tirar uma carta de realidade de um quarto de século. Não sei se ela vem, né, no lugar de uma secret ou vem além, né? Mas vamos lá. Vamos orar, né? Aproveitar que o Horus tá aqui e vamos orar. Vê se o Horus nos atende. Confiança, ex-seed, portador de luta, despojos, papilão. E vem, olha, vem o monstro assinatura aqui, que é o dragão. Ah, que rei de olhos anômalos. Legalzinho, legalzinho, legalzinho. Servente terrestre. Cabe, cavaleira, filho. Louva, a montanha de posses. E invocação alfa. Você invocando os alfa, tá assim? Imagina se eu estivesse invocando os beta. Ufulus. Chino baronesa. Doce camareira. Rei supremo, dragão, worm, claro. E vem... Oh, louco! Vem os eus dois. Os eus dois. O que é, olha, é difícil? É o Super Matador Estelar Typhon Crise Celeste. É os eus dois. É os eus dois. Finalmente, depois de muitas lutas, finalmente um pouco de glória aqui no final, hein? Você que ficou até o final deve estar comemorando junto comigo. Porque eu vou apagar as contas. Eu vou apagar as contas, vou apagar as fórmulas. Super Matador Estelar Typhon Crise Celeste. É os eus dois. Deixa ele aqui separadinho também aqui, porque ele vale, vale, vale uma parada maneira. Ok. Evolução Pêndulo, Discordância da Cristina, Ecomil do Reino e veio a boneca noiva Alma de Surara. Olha o que o final tá ficando emocionante, hein? Eu tô acreditando aqui na terceira Secret. Tô acreditando. Vamos lá. Tarai. Portador de Luta Watt Sico. Charve Sarga. Gen Tigre Diamante. E veio mais um ciclo dragão. Mestre Tal. Cabe Cavaleira Filho. Caído da Cristina. E Deusa Origami. Último pacotinho. Os outros dois vão ficar pro Instagram. E pro Shorts do YouTube também. Alma do Rei Celestial Supremo. Portador de Luta Watt Sico. Watt Reino. Gen, o Tigre Diamante. E veio, olha. Poissonnier de Novel. É francês. Me fala francês? You speak French? É isso. Vem aqui também Aurora Ogdática. Servente Terrestre. Discordância da Cristina. E Deusa Origami. É isso. Os outros dois pacotinhos a gente vai abrir no Instagram e no Shorts do YouTube que sai às 6 horas da tarde ainda hoje. E bem galera, esse foi o nosso unboxing aqui. Eu quero contar com o seu like, com a sua inscrição, com o seu compartilhamento. É só clicar no sininho e você não esquece que é vídeo todo dia 10 horas da manhã aqui e live sempre às 8 horas da noite em um lugar que eu tô sem um boné hoje, tá? Mas é isso. Tiramos três cartas bem valiosas aqui. O Zeus 2. A Diablestar, a Bruxa Negra. E veio também o Inset, a Glória de Horus. Cartinhas valiosas que vão nos ajudar a pagar as contas aqui. E a gente tirou umas outras cartas também de raridade super aqui, né? Algumas super, super, sei lá. Esse bichinho também é legal. Veio mais três trepes dessa, eu acho, hein? Cartas de Cristina. Foi esse pêndulo aqui interessante. Veio cartas de Hugo do Ático, TG. O Texid aqui que eu confundi, né? Ai, ai. É, é. Começou meio meia e terminou meio... Vamos ver, né? E é isso. Tem dois de outro lado lá. Escolhe um deles, continua aqui no canal. E é isso, galera. Valeu, tamo sempre junto. E fui!